Lembra daquele senhor, o Manuel de Oliveira Guilherme, 78 anos? Nós noticiamos a ele, noticiamos aqui que ele estava desaparecido. Pois bem, foi encontrado hoje, lá na Vila dos Ferroviários, saído para Campo Grande, morto. Vamos ao vivo com Alfredo Neto, que tem os detalhes desta informação. Bom dia, meu amigo. Olá, bom dia, Israel. Infelizmente, uma triste notícia para a família, que tinha esperança de encontrar esse idoso com vida. O senhor Manuel, de 77 anos, que estava sendo procurado há mais de oito dias por familiares após desaparecer no dia 8, acabou sendo localizado nesta manhã, na Vila dos Ferroviários, ali na saída para Campo Grande, após um cidadão que cuida de algumas vacas em uma área de pastagem sentir um forte odor de uma casa abandonada, entrar nessa casa para ver o que estaria fedendo tanto e lá encontrar o corpo desse idoso sentado em uma privada. Acredita-se que, durante a semana passada, o idoso teria passado mal ou tentado se abrigar da chuva e entrado no local e lá passado mal, aonde acabou em óbito falecendo. A perícia e a polícia civil foram chamados no local, fizeram um trabalho de perícia, retiraram o corpo de dentro do banheiro porque o local estava tomado por barro e lama, aonde o corpo foi periciado do lado de fora e não encontraram sinais de violência, acreditando que o idoso teria morrido de causas naturais. Com ele, foram encontrados todos os documentos que pôde ser confirmada a identidade dele e, posteriormente, os policiais ligaram para os familiares para poder fazer a informação do achado de cadáver e, posteriormente, o corpo foi levado para o IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Estive lá acompanhando o trabalho da perícia e da polícia civil, aonde o local é de difícil acesso, é tomado por barro e areião, aonde as viaturas têm dificuldade para chegar e ficou a pergunta para os policiais de como o idoso foi parar naquele local, talvez desorientado por conta da diabetes, já que ele era vitimado por conta dessa enfermidade, acabou indo parar lá para se abrigar ou pedir socorro em uma das casas e acabou falecendo dentro daquele local. Acredita-se, Israel, que o corpo estaria lá desde sexta-feira e acredita que sexta-feira teria sido o dia em que o senhor Manuel acabou falecendo já, que o corpo estava em avançado estado de decomposição, Israel. Que pena, hein, Alfredo? Que pena mesmo, viu? Que notícia mais triste, né? O genro do senhor Guilherme, do senhor Manuel, veio até nós aqui pedindo ajuda, que, olha, meu sogro está desaparecido, eu preciso ajudar aí, que encontrar ele, ele tem diabetes, toma remédio, nós somos muito preocupados, fizeram várias buscas na região da Vila Aro e, infelizmente, agora estão aí chorando, né, no leito desse senhor. Nossas condolências, inclusive, para a família.